Nós estamos aqui fazendo essa gravação para dar razão ao projeto Histórias ao Vento E eu gostaria que você se apresentasse Sou Cláudio Marcineiro Uma parte das máquinas foi fabricação minha própria Mas hoje já modernizei, estou com algumas máquinas industriais E estou pronto a servir a vocês o que precisarem aqui Nessa interrupção eu queria dizer o seguinte Que não é um Cláudio É um mestre da madeira Um professor que tem muito a doar E a produzir para o bem-estar não só de Paraíba do Sul Mas até do entorno com transição até mesmo para a cidade de São Paulo Que é uma cidade imensa, uma grande metrópole Onde há um grande desperdício Ele tem, assim como o Márcio, muito a contribuir nesses trâmites Por favor, Nazaré, continue Então, nós estamos aqui na marcenaria do Cláudio E o Cláudio faz reaproveitamento de madeira aqui em Paraíba do Sul E ele vai contar mais um pouquinho da sua história De como que ele faz esse reaproveitamento de madeira E é um grande conhecedor O reaproveitamento a gente compra de fazenda que desmancha De casas e demolições Para poder a gente fazer esse trabalho Nem da tinta também Que eu vou mostrar para vocês Ali como é feito Da própria madeira A gente procura trabalhar o máximo possível Em cima de sobra Não de madeira nova Madeira nova hoje é muito cara E é uma madeira nobre Que hoje é a madeira que eu trabalho Hoje quase ninguém tem mais no mercado para vender Quais são essas madeiras, Cláudio? A madeira mais é a peroba do campo A peroba rosa A canela Tem o cedro Tem o Jequitibá também Então assim no momento assim para falar Eu teria que botar em uma listazinha Para poder a gente ir falando Mas a madeira nobre é a nossa mesmo Aqui da nossa região Que mais é a peroba O cedro O pinho de riga que eu tenho ali Que é da época de Portugal ainda Que trouxeram para o Brasil E eu tenho guardado Outra madeira que chega para a gente Que a gente vai vendo a qualidade da madeira Que isso aí é uma coisa escondida no mercado Que nem a Abraúna Não tem, mas hoje eu tenho que guardado Algumas coisas Com essa pandemia teve uma queda muito grande De procura, né? De vendas Isso aí foi geral, né? Como é que você ficou assim Nessa época dessa pandemia toda? Como foi a tua cicatabilidade? Aquela coisa A gente faz um jogo de cintura A gente põe uma mercadoria mais em conta Mais barato Ou às vezes facilita na compra também Para o cliente poder comprar também E assim a gente vamos tocando Eu tenho outros meios Sem ser só da mercenaria Mas o investimento maior Aqui dentro é da mercenaria E quantos anos faz Que você trabalha com Com a mercenaria? É Eu comecei com o meu avô Em fazenda Fazendo roda de carroça de boi Eu aprendi com ele Então essa é de tradição Já vem antigo Eu aprendi com meu pai E depois com a vida A gente fomos Apertensionada na água Mas aí hoje é pacado no motor elétrico Esse aqui eu consegui fazer ele Todo como ele era Desmanchei numa fazenda E trouxe ele para cá Todo desmontado Que é pra todo pudre Aí eu refiz ele todinho E a parte de baixo aqui Onde é que funcionava A água nele Eu coloquei o motor elétrico Lá embaixo Aqui em cima é o milho Coloca o milho aqui em cima Aí o milho desce Embaixo aqui E cai aqui dentro Dessa parte da pedra aqui Aí essas peças Tem nome Aqui é moega Aqui é a biquinha Que vem o milho Chamada tempereiro Aí você regula de acordo Que você quer a caída do milho Aqui embaixo é a pedra Aqui chama cambota Aqui é o montante Que é o cavalete E aqui é o caixote Que é onde é que cai O fubá aqui dela Eu vou botar ele para rodar depois Aí você Aí o fubá é feito assim Aí eu vou colocar ele para rodar aqui E você filma A frente dele aqui Eu conheci um rapaz Que era o carlinho palhador Falecido Deus o tenha Ele que me ensinou Essa profissão aí Aí eu fui gostando E fui pegando Estou até hoje Estou até hoje Eu gosto de fazer É um trabalho bonito E Marcos aqui Eu vejo que o espaço é bem pequeno Você é um espaço maior É um espaço maior Mais amplo Mais amplo Para trabalhar E equipamentos Mas você trabalha com que tipo de ferramenta? Tem bem A útica não tem a tempo Uma coisa mais importante É o que a gente precisa Porque tem as coisas Formão, martelo As coisas que a gente tem E a gente usa Um dos detalhes É assim Ele me ensinou A trabalhar com vidro Então é um processo Bem nativo De raspagem Do imóvel Na restauração Na restauração Convido Com vidro Com raspagem também Então é um aparelho Então é um aparelho Então é um aparelho E um aparelho E um aparelho Não tem Não consegue Minha cadeira É essa aqui Eu vou desmontar ela todinha Enrola todinha Lixo, verniz E uma farinha A cadeira é medalhão Depois que ela conta Ela vir A beleza E esse material As pessoas trazem as fetas Para você fazer a restauração Ou você caminharia em computor Ou coisa por aí Porque tem pessoas que não dão valor Joga na rua Joga no lixo A gente não tem noção Não, aqui é o contrário Ele ficou curadíssimo A gente fica Com o tempo do mar Por exemplo Aquele chipadélio Que eu comprei dele Eu levei quatro meses Para conseguir O guarda-roupa É Porque a demanda é muita Entendeu Aí agora Que eu consegui normar As pessoas Com o mesmo rumo Sabe Para poder Fechar comigo Para ter um grupo Né Fechou assim Que ela está olhando Para a planta mesmo Eu não estou te falando Essa profissão está rara Está em extensão Essa profissão Esse seria o papel Do Instituto Histórias ao Vento Criar um espaço Um galpão Para que Márcio Esteja passando Esse seu dom Para outras pessoas Ensinando E formando Fazendo uma formação Talvez para os estagiários De Para não deixar a profissão Acabar Exatamente E aqui em Paraíba do Sul Que é uma Que é uma riqueza Muito grande Que esse patrimônio da terra tem Sim, verdade Isso é uma profissão De sua intiguidade Sua história É a história A tradição é a história E está passando Para outras pessoas Formando Outras pessoas Para continuar Esse trabalho maravilhoso Tem vários trabalhos Em escadeira Vários Deputados Governador Já passaram De uma monte Já sentaram nela Já teve reuniões São coisas histórias São coisas histórias Para o presidente É o presidente É o presidente Então Então Eu estou aqui com o Sr. Luiz Lima Vamos fazer uma pequena entrevista com ele Ele que é um dos antiquários Aqui de Paraíba do Sul E Sr. Luiz O senhor poderia se apresentar E falar um pouquinho Desse grande acervo Aqui Porque isso aqui tem que ficar Para a humanidade Sim Para a humanidade Porque é uma coisa Tão grandiosa Que não pode Se perder ao tempo É Eu acho bacana Porque Conta o seguinte O A gente Vai ter Prosseguir Com as As artes Com as peças Que a gente acha Que a gente Como é que fala Adquire Adquire Entendendo E o senhor sabe A história De todas as peças Que estão Sobre o seu acervo Isso É O Sr. Luiz Eu só poderia tirar a máscara Porque eu estou bem distante Do senhor E nós estamos vacinados O senhor tem uma melhor introdução Não tem problema não O Sr. Luiz A gente está aqui hoje Fazendo uma pequena entrevista Com o senhor Para o senhor Falar um pouquinho Do seu trabalho Porque nós temos intenção De fazer Fundando O Instituto Histórias do Vento Que vai dar A gente quer dar um suporte Aos trabalhos Dos pequenos Microempresários Da terra do Paraíba do Sul E como o senhor Tem esse grande acervo Eu acho que é um patrimônio Material da humanidade E através do instituto Fazer leis Que abrace Que ajude Que abraça Sua história Abraça Esse acervo E possível ter Uma continuidade Do seu trabalho Entendi Eu por muito tempo Já trabalho com isso Já tenho Quarenta e poucos anos Estou recolhendo Em fazendas Sítios E todos os lugares A gente recolhe Essa espécie Antiga E eu tenho Uma clientela boa Graças a Deus Entendeu? Muito conhecido E estamos aí Não, mas Há uma outra parte Desculpe interromper Não, pode Não, pode cair É que seria Seu Luiz Do trabalho Dos móveis Coloniais Que o senhor Começou a Fabricar A fabricar Que tentou Ensinar Conseguir os discípulos E foi Conseguiu Alguns profissionais Hoje de Paraíba No Sul Que seguiu A linha Todos Eu fabriquei Muitos móveis Maravilhosos Muito mesmo Além de Colocer na doce O senhor Fabricou E teve uma Formação Desses Desses fabricantes Que estão aí Hoje no mercado Todos em Parambu do Sul 99% Foi Aprendeu Aqui comigo Entendeu? Aprendeu Trabalhou Comigo E Estou Prosseguindo A vida Mas Não Já viu Aqui ele aluga O senhor aluga Também Aluga muito Para a Rede Globo Assista Na validade Do senhor Na venda E nos alugueres Dos acervos Nós temos Peças Aqui Que são Uma raridade Essas assim Impressionantes Caras É Fala um pouquinho Sobre Esse Sofá E as poltronas Senhor Luiz Então Isso aí São as peças Luiz 15 Folhado a ouro De madeira Folhado a ouro Que eu comprei Numa fazenda Comprei Vários móveis Várias Coisas Várias Molduras Vários Até Descoitos Que era Muito E Aí eu peguei Deixei Isso daqui Para Né Aqui é a sua casa A sua residência Isso O senhor O senhor Uma pessoa Que tem 82 anos Que já viveu Vários Séculos Vários Séculos Não Vários séculos Através Da história É Eu acho que Tudo é uma história Tem 40 e poucos anos Aqui Entendeu E fabricando Muitos móveis E sabe a história De cada uma Ainda busca Mais acervo Por aí Né É Afora Essa semana Vai chegar Muita coisa Bonita Muita Peça Bonita Tudo antiga Tudo Entendeu Peça Igreja Peça Hoje É chegar Uma Deve chegar Amanhã Barroca E o senhor Tem algum Incentivo Do poder Público Para manter Tudo isso Eu não Tenho de ninguém Se não trabalhar Tem Se não trabalhar O que está sem Entendeu Então É A gente não tem A ajuda De ninguém Falar desses Mestres De Paraíba do Sul É viajar Pelo passado Através do futuro Em cada peça Restaurada Ou adquirida Tem uma história Do tempo E vai ficar Para sempre No tempo E no vento Estes pequenos Empresários E produtores De móveis Buscam conhecer A procedência Da matéria Prima adquirida No reuso Do reuso E confecções De móveis Este material Geralmente É colhido Em demolições De antigos Casarões De famílias Abastadas Do tempo Do império E barões Do café Chamadas Madeiras Nobres Como Jeroba Rosa Jequitibá Canela Rio de Riga Vindo nos navios De Portugal Entre outras Madeiras Nobres Geralmente Elas são Doadas Ou adquiridas Esses artesões De móveis Fazem uso De madeira De demolição E transformam Elas Em peças Únicas Que são vendidas No mercado De móveis Rústicos Neste vídeo Apresentamos Uma pequena Mostra Desses Grandes Mestres De Paraíba Do Sul